Próximo do encerramento, os fiéis que têm comparecido aos festejos da Padroeira de Januária têm lotado a Catedral. Ainda mais na última quinta-feira, quando um sacerdote da Arquidiocese de Montes Claros veio participar. Quem tem comparecido à Catedral Nossa Senhora das Dores durante a novena em preparação ao Dia da Padroeira, tem visto o espaço de fé cheio de devotos. O Padre Pedro Cruz é um destes devotos e foi ele que presidiu a celebração eucarística no sétimo dia das festividades. Foi uma grande alegria para mim, uma vez que sou devoto de Nossa Senhora das Dores e vir celebrar a Padroeira dessa paróquia, a Padroeira dessa Diocese, com a igreja tão cheia, com a missa tão participada, é sem dúvida uma grande alegria para todos nós. Porque nós sabemos que a Virgem Maria, ela nos leva direto ao coração do seu filho. Então, foi uma alegria muito grande presidir a Eucaristia aqui hoje. O sacerdote é da Arquidiocese de Montes Claros, paróquia Santa Rita, e trouxe a sua reflexão. Hoje o Evangelho nos chama a sermos discípulos, a não agirmos como os pagãos, a levarmos a sério e nos comprometermos com o Evangelho de Jesus, que nos chama a não retribuir o mal com o mal, mas que o mal seja cortado ao chegar em nós, a partir da nossa postura, a partir do nosso silêncio, a partir das nossas boas ações. Os festejos seguem até o dia 16 de setembro. E o Padre André Luiz falou da programação para os últimos dias. Então, todos são convidados a participar conosco neste sábado, dia 14, último dia da novena, 5 horas da manhã, se concentrar para sairmos lá do Brejo do Amparo, em frente à Igreja Matriz, da paróquia Nossa Senhora do Amparo, em direção à Catedral. Aqui finalizarmos com um café comunitário, cada um trazendo sua contribuição para se compartilhar com os demais. No domingo, o dia do Senhor, é um dia solene para todos nós, dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores. Teremos a alvorada às 5 horas da manhã, percorrendo algumas ruas de nossa cidade, e assim louvando e bendizendo ao Senhor. Também somos convidados, todas as pastorais do movimento, as comunidades também urbanas, podem participar conosco desta alvorada do dia 15, 5 horas da manhã. E assim, com o nosso grupo de Brasília de Minas, a banda vem animar, nesse horário da manhã, vamos nos preparando também para a Santa Missa, às 9 da manhã, a Missa Solene em Honra Nossa Senhora, mas também temos a outra missa, a Missa também Solene às 18 horas, ficar atento ao horário, 9 da manhã, no domingo, dia 15, e às 18 horas. Ao final da celebração da noite, às 18 horas, teremos nossa procissão luminosa, cada um trazer sua vela, participar desta procissão após a Santa Missa, onde vamos meditar os mistérios luminosos. Teremos quadros vivos, onde comunidades, pastorais, também repartições públicas, vão apresentar estes quadros vivos, ajudando-nos a meditar os mistérios da vida de Cristo e Nossa Senhora na vida do Seu Filho Jesus. Ao término, nós vamos então aqui concluir, consagrando a Nossa Senhora com nossas barraquinhas, comidas típicas, atrações musicais e muita alegria, muita devoção. Música Hoje, o oitavo dia da dovena, que começa às 18h30, seguido de Missa Solene, às 19h, e será celebrada pelo padre Hugo Rafael Rocha Alves de Menezes, da Arquidiocese de Montes Claros. Logo após, haverá o funcionamento das barraquinhas, com comidas típicas, além da parte musical, que ficará por conta dos Anjos da Misericórdia, e ainda haverá o concurso Rei e Rainha dos Festegos, envolvendo as crianças da catequese. Obrigado! 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 Vamos lá.